Hoje estou aqui a testar os nossos cubos da Ritec, os cubos metálicos da Ritec Como podem ver temos 3 copos de água, um vai ser para testar cubos de gelo normais o outro vai ser para testar então os nossos cubos de gelo da Ritec e o último vai ser para servir como base Podemos ver então aqui que os 3 estão a marcar 16.8 graus vamos apontar aqui aos cubos de gelo entre menos 4 e menos 6 graus enquanto que os cubos da Ritec marcam no máximo menos 7 graus vamos então colocar na bebida como se pode ver os cubos ficam no fundo enquanto que os cubos de gelo ficam à superfície e vamos testar durante um minuto e vermos que temperatura conseguimos obter nas bebidas depois de um minuto vamos então aqui fazer a medição temos 16.8 11.7 10.1 consegue baixar a temperatura mas aparentemente não será tão eficaz como os cubos de gelo reais no entanto funciona e pronto está assim feito o teste e feita esta análise aos cubos conseguimos arrefecer a bebida não é tão eficaz como um cubo de gelo normal no entanto não vamos ter então a água a ir para a nossa bebida enquanto o cubo de gelo derrete como podem ver já vamos em 8.9 aqui vamos em 9 continuamos a arrefecer e aqui continuamos com os com os 16 graus qualquer questão deixem nos comentários subscrevam o canal e até à próxima